Fala tropinha, beleza? Tô apresentando aqui mais um vídeo pra vocês de modo carreira com o PSG Tamo aí no episódio 13 mano, iniciando aí o episódio 13 mano Mas antes de tudo aí mano, já vai deixar o seu like aí, se inscreve no canal Ativa o sininho também pra não perder nenhum vídeo E se puder compartilha com seu amigo esse vídeo aqui que vai tá me ajudando bastante A cada vez crescer mais o canal aí E é isso mano, sem muita enrolação, bora pro vídeo aí mano Tamo no episódio 13 aí já No episódio passado aí mano, fomos campeões aí do campeonato francês mano Então quem não viu vai lá ver E no episódio de hoje mano, vamos tá jogando aí as duas partidas contra o Chelsea mano Aí pelas oitavas de finais da Champions League mano Vai ser o primeiro e o segundo confronto aí das oitavas mano Depois é as quartas, depois é a semi Depois a grande final aí, tomara que a gente consiga chegar aí até a final e ser campeão Mas é isso, vou tá mostrando agora pra vocês aí o nosso calendário de jogos mano Onde aí tá todos os jogos mesmo E estamos invictos mano, desde novembro Não perdemos nenhum ainda na temporada, só empatamos Estamos há quatro, cinco meses invictos, não sei Mas hoje aí mano, vamos jogar aí quatro partidas As duas aí contra o Chelsea nas oitavas da Champions E mais duas pelo campeonato francês Só pra cumprir a tabela mesmo, que já fomos campeões no episódio passado Mano, se tu tá perdendo os vídeos aí mano Vai lá, assiste lá mano, que tem muita coisa pra tu ver E tu não pode perder não mano Senão tu vai ficar perdido aí mano, vai acompanhar a série Vamos aí então pra primeira partida aí, jogo de ida da Champions League Vamos tentar aí começar com o pé direito fora de casa A Í다 da Champions A Í다 da Champions Música 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 Bola em jogo Bola rolando aí no gramado Já bora pôr um ataque do PSG Neymar vem cargando pela ponta esquerda O Zagredo tá na marcação, ele toca mais atrás Renal Lodge, domina, tira da marcação Cruza na área Icardi, dominou, chutou Gol Icardi é o nome dele 1x0 PSG aos 22 minutos de jogo João Cancelo Cobre o lateral, jogador dá de casquinha Pra dentro da área, pênalti Pênalti para o Paris Saint-Germain O homem vem pra bola Neymar, vamos ver se ele tá 1 ou não Vai partir pra cobrança Bateu Gol Neymar é o nome dele 2x0 com 36 minutos de jogo Já estamos aí no segundo tempo E Neymar tem uma cobrança Bateu, bateu na trave A bola sobrou na entrada da área Confusão, Geyer domina, chuta A bola vai pra fora Estamos chegando ao final do jogo E o árbitro apita final de jogo 2x0 aí para o PSG fora de casa Mano Os jogadores do Chelsea aí ficam desolados Sem acreditar na partida Uma partida muito ruim aí do Chelsea, mano Que pode custar a cara aí na classificação É isso, mano Depois de uma narração top aí minha Que eu baixei aqui o Galvão Bueno Ganhamos aí de 2x0, mano Jogo bastante equilibrado aí Mas o PSG sobressaiu e foi o melhor aí em campo Conseguimos ganhar aí 2x0 fora de casa Um resultado muito bom, mano Muito bom pra gente O que significa que se a gente perder de um gol de diferença, mano Já tá classificado aí para as quartas de final da Champions Mas os autores dos gols aí, mano, foram Icardi e Neymar De pênalti aí Completou 2x0 Jogamos bem, mano 30 chutes aí 9 ao gol Mauro Icardi aí foi o melhor da partida Mas é isso, mano Um resultado muito bom aí pra gente E vamos esperar aí o segundo jogo pra ver o que acontece O resultado tá nas nossas mãos Esse aí foram os resultados aí da primeira partida aí Dos confrontos aí da Champions League Oitava de finais O Real Madrid ganhou fora de casa aí do RB Leipzig 3x0 aí Um grande resultado aí pro Real Madrid Que já deve encaminhar sua classificação aí O Paris Saint-Germain ganhou fora de casa do Chelsea 2x0 Jogamos bem, mano E fizemos um bom resultado aí também 2x0 fora de casa é um bom resultado O Atlético de Madrid, mano Meteu 4x1 em cima do Sevilla Já encaminhou também a sua classificação A Atalanta, mano Empatou aí dentro de casa com o Bayern de Munique aí Eles não tomaram o gol do atual campeão aí da Champions League, mano Dentro de casa, então isso é importante Porque se eles fizerem um gol fora de casa, mano Um ou dois, mano Vai ser difícil aí do Bayern de Munique virar Porque na Champions League tem um gol fora de casa Seguindo nas partidas O Borussia Dortmund Empatou com o rival também, Borussia Monchengladbach Por 2x2, mano Então o jogo também tá em aberto O Borussia Mönchengladbach fez dois gols Fora de casa, isso aí é muito bom pra eles O Benfica, mano Perdeu dentro de casa por Liverpool De 3x2 Pra virar agora vai ser muito difícil O Barcelona ganhou do Olympique de Marseille Nosso rival aí na França Por 3x0 E a Juventus ganhou de 1x0 Contra o City aí Um grande confronto Pra mim é a partida mais difícil aí das oitavas E vamos ver quem vai passar, né Cristiano Ronaldo Ou Sérgio Agüero Vamos agora aí pra partida contra o RC Lens Camavinga vai ser titulado de novo aí Pra ele ter mais ritmo E quando acabar a partida Eu venho com o resultado pra vocês Nós tá Pique Alemanha 7x1 na RC Lens Que isso, moleque 7x1 aí nesse time fraquinho aí Amassamos ele 7x1 Dentro de casa aí 67% de posse de bola 35 chutes 21 ao gol Neymar amassou aí Fez hat-trick Icard fez 1x1 também O Draxler E o Moseken fez 2x2 Botei ele começando aí no jogo O moleque fez 2x2 Ele tá de empréstimo, mano Não sei se ainda Se ele vai ficar aí no time Acho que devemos contratar ele pra Pra ficar no nosso grupo aí Pra próxima temporada, mano Tá jogando muito Mais um jogo aí pra cumprir tabela Contra o Nantes Com um time misto Vamos tentar ganhar aí Do deles Ganhamos aí de 2x0, mano Fora de casa do Nantes Com um time reserva, mano Só isso Ganhamos de 2x0 Mas tá bom, mano Pelo menos ganhamos Foi mais 3 pontos aí Vamos tá indo em busca aí Da nossa meta Que é ganhar 38 jogos Vamos tentar ganhar O campeonato invicto aí Jogamos bem, mano 62% aí de posse de bola 29 chutes E 9 ao gol 2 gols 2x0 Neymar e Mbappi fizeram E o melhor da partida aí Foi o João Cancelo Nosso lateral direito Rapaziada O Marquinhos aí Recebeu uma proposta aí Pelo Atlético de Madrid Por 138 milhões de euros Só que ele não tá interessado em sair E também eu não tô interessado Em liberar ele Agora chegou a hora da verdade Tropa Jogo de volta aí Para esse ser Germain e Chelsea 2x0 Primeiro jogo Vamos ver quem avança aí Para as quartas de finais Da Champions League A Champions League Vem o Chelsea pelo ataque Renan Lodge toca a bola Para Neymar Neymar liga Icardi Que dominou Entrou sozinho Entrou na área Bateu no canto Gol Icardi é o nome dele 1x0 Para o PSG Aos 4 minutos de jogo E lá vem mais PSG Neymar Recebeu Tocou pro Draxler Draxler levou Tocou pra Mbappé Na ponta Entrou na área Tocou pra trás Daxler tira 1 Cantê ficou pra trás Tocou no canto E é gol Gol Laço De fora da área De Draxler 2x0 PSG Aos 5 minutos de jogo O PSG amplia o marcador Agora está 2x0 E 4x0 No agregado Kovacic Copa lateral A bola sobra pra ele de novo Tirou o Cancelo Entrou na área Lewandowski recebeu Gol Do Chelsea Lewandowski Que é o nome dele Gueye vai fazer o lançamento Na área É falta para o PSG A bola cruzada Tem um bate e rebate Na área A bola sobrou Verratti Dominou Tirou o zagueiro Chutou Gol Laço Verratti É o nome dele 3x1 Para o PSG Que vai se classificando Para as oitavas de final Da Champions Mas o Chelsea Não vai deixar barato não Já rolou a bola Depois do gol Vem Kovacic Leva na bola Tocou Timo Verne A bola sobrou Bate e rebate de novo Kovacic toca a bola Ziyech Dominou de fora da área Chutou Gol Do Chelsea Aos 87 minutos O Chelsea tentou uma reação Mas acho que não vai dar tempo De mais nada Porque o jogo já está acabando Faltam poucos minutos Para o jogo acabar A bola tocada Para trás Grier Chuta para frente E apita o árbitro Final de jogo 3x2 PSG 5x2 no agregado O PSG deixa o Chelsea Pelo caminho E avança para as quartas De finais da Champions League Final de partida 3x2 PSG acaba ganhando o Chelsea Está classificado Está classificado Para as quartas de finais Da Champions League No agregado Foi 5x2 A estatística Da partida 61% de posse de bola Para o Chelsea O time inglês Conseguiu uma boa Porcentagem De posse de bola Mas isso aí Não significa nada O PSG Foi buscar vitória Um jogo muito apertado 3x2 Dentro de casa Mas é isso Agora vamos ver O sorteio E ver quem vamos pegar Nas quartas de finais E olha só Quem vamos pegar Reedição da final Da Champions League 2020-2021 PSG Contra a Bahia de Munique Vai ser um grande jogo Um jogo pesado Vamos ver se a gente consegue Ganhar deles Tentar dar o troco Do ano passado E ser campeão Da Champions League Nos outros jogos Borussia Dortmund Passou E vai pegar o Real Madrid A Juventus Passou do Manchester City Vai pegar outro inglês O Liverpool E também vai ter O confronto espanhol Entre Atlético de Madrid E Barcelona Mais um clássico Do futebol europeu E a última partida Como eu falei antes PSG E Bayern de Munique E tem também A Europa League Que eu nem mostrei Para vocês Porque estou focado Nas outras copas Na Champions League E também no campeonato francês Mas aí está Os confrontos Da quarta de final O Wolfsburg Vai pegar o Arsenal A Internacional Da Itália Vai pegar o Leicester City Da Inglaterra O Bayern Leverkusen Vai pegar o Lazio Vila Real E vai pegar aí A Roma Esse aí são os confrontos Deixa aí nos comentários Quem você acha Que vai ganhar A Europa League E eu estou torcendo Para a Internacional Da Itália Sem clubismo Mas é isso Estamos juntos Comenta aí embaixo Que eu quero saber A opinião de vocês Estamos juntos E antes de acabar O vídeo Vou mostrar aqui Para vocês A classificação Do campeonato francês Ligue 1 Chegamos aí 34 jogos 34 vitórias 102 pontos Passamos aí De 100 pontos Muito bom Agora só faltam 12 Para bater a meta De 114 pontos E acho que Isso nunca aconteceu Na história Vamos tentar vencer Os 38 jogos Depois eu vou pesquisar No próximo episódio Eu trago para vocês Se isso já aconteceu Ou não Mas é isso Vamos encerrando aqui Mais um episódio De modo carreira Com o PSG Finalizando aqui O 13º episódio Aí passamos de hoje Do Chelsea E vamos enfrentar O Bayern de Munique No próximo episódio Mas é isso Se tu gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Também para não perder Nenhum vídeo Para ficar ligado No canal E não perder nenhum episódio No final da nossa série Na primeira temporada Com o PSG E ver se vamos Ser campeão Da Champions League Que é a meta principal Da nossa série E falar em meta Não esquece Da lançar meta Do vídeo 20 likes por vídeo Deixa o like Antes de sair do vídeo E se puder Compartilhe com seu amigo Também Que vai estar ajudando Bastante O nosso trabalho Aqui no Youtube E é isso Muito obrigado A todos Inscritos E você Que não está inscrito Se inscreve no canal Para estar ajudando Cada vez mais E motivar cada vez mais Para estar trazendo Mais conteúdo Para vocês Se você gostou Desse estilo De vídeo Mostrando As partidas Mostrando os gols Aí também Os momentos Da partida Comenta aí embaixo Nos comentários Para eu saber O feedback de vocês Para ver se vocês Estão gostando Ou não Mas é isso Só tenho isso Para falar Muito obrigado A todos Que estão aí No canal Se inscrevendo Compartilhando Deixando o like Tamo junto Eu vou ficando Por aqui Até o próximo vídeo Fui Valeu Tchau 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 Tchau